Rua 23, Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia. Peritos do Instituto Médico Legal fazendo um trabalho ali, onde o corpo ainda permanece. Os moradores aqui da região ouviram disparos durante a madrugada, não é isso, Dona Maria? Meia-noite e dez, que eu escutei os tiros, é meia-noite e dez. Quantos tiros a senhora ouviu? Escutei três tiros. O corpo agora, por volta de 9h50 da manhã, o corpo ainda permanece no local. E a gente pode observar os peritos procurando vestígios, procurando algum material, algo que possa ajudar nas investigações. Inspetores da Polícia Civil também estão aqui acompanhando esse trabalho, tentando entender o que aconteceu, colhendo todo tipo de informação para montar o quebra-cabeças para chegar no autor ou até mesmo nos autores deste crime que aconteceu na madrugada desta quarta-feira. A vítima morava bem nesta casa ali, onde tem um pé de manga, um carro estacionado bem em frente. O seu Valdemar era companheiro da Tainara. Ele está muito abalado, mas aceitou gravar a entrevista. Contar para a gente, seu Valdemar, o senhor imagina o que pode ter acontecido? É o problema da droga. E ela já ia embora para casa ali. Pelo jeito que ela estava ali, ela já ia embora. E há quanto tempo o senhor morava junto com a Tainara? Dá a volta de uns 6 anos, por aí. Mas ela sempre não ficava mais comigo, ela saía, ficava mais na rua. Ela tinha envolvimento com drogas, ela tinha esse problema? É, tinha, tinha, envolvimento tinha. Elas pessoas que mexem essas coisas todinhas, não sabem nem com quem andam, né? Esse é que é o problema, né? Ela chegou a comentar alguma coisa com o senhor, de que estava sendo ameaçada? Não, não, não. Isso aí não. Ela não comentava nada não sobre isso aí não. Só que ela era uma pessoa esperta, né? Não pegava ela fácil não. Era muito duro na queda, ela não tinha medo de nada. Tainara Ferreira Nunes, 27 anos. Ela deixa 6 filhos, inclusive um bebezinho de 4 meses, não é, senhor Constantiano? 4 meses, 4 meses. O senhor é sogro da irmã dela? É, sou sogro da irmã dela. Mas sempre convivia também? Sempre vivia junto com ela, ia não sair lá de casa. Ela não sair lá de casa. Ela ia comer lá em casa, ia dormir lá em casa. Ela é a gente fina, é a gente boa. Ela podia fazer as coisas, mas ela nunca pegava nada dos outros. Ela sempre pedia as coisas para adquirir a porcarinha dela, mas nunca ia roubar nada de ninguém. A gente observa aqui que o trabalho continua da Polícia Militar, também Polícia Civil e peritos do Instituto Médico Legal. Pode observar também que a todo momento os policiais buscam ali vestígios, tentam encontrar alguma pista que possa chegar à autoria deste crime, que chocou os moradores aqui da Rua 23, do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Tchau, tchau. Tchau.